Muitos de vocês já perceberam que a Techland anda dando uma atenção extra a Dying Light 1, né? E essa atenção extra, esse carinho, essas novidades que estão sendo trazidas a Dying Light 1 tem um motivo. E é um motivo bem triste. O fato é que a Techland está se preparando para trazer os últimos conteúdos de Dying Light 1, né? Obviamente, esses conteúdos e essas correções que serão implementadas em Dying Light 1 estão sendo desenvolvidas e implementadas por uma equipe bem pequena, né? A grande maioria, grande parte dos membros da equipe da Techland está focada em Dying Light 2 e seus conteúdos futuros, né? Ou seja, a DLC e as correções. Mas o fato é que a Techland revelou o patch note e o alvo de mudanças agora é a gameplay em si, as armas, o combate e também o bom e velho B, The Zombie. A Techland revelou o patch note e tivemos diversas mudanças, né? Isso inclui buffs e nerfs. Os buffs aconteceram nas facas, né? Agora você precisa de menos acertos para matar. O dano de sangramento acontece mais rápido, né? Ou seja, você consegue eliminar um inimigo enquanto ele está sangrando de forma passiva, né? Ou seja, você dá o dano, ele começa a sangrar e ele vai sangrar até morrer de forma bem mais rápida. As facas de arremesso agora matam com mais facilidade. Antes você precisava de 200 acertos, né? 200 pontos de dano para matar. Agora você precisa apenas de 9. E também a lanterna UV foi buffada, né? Agora a duração aumentou para 0,4 segundos, dando um total de 2 segundos e meio. Poucas coisas foram buffadas, na verdade, né? E agora temos os nerfs. As flechas, né? As flechas e as setas, né? Tanto da besta como do arco e flecha. Ambas foram nerfadas. Agora você precisa de muito mais acertos para matar um infectado, um zumbi. O chute também foi nerfado, né? Tanto o chute como a voadora, né? O drop kick. Os punhos, as mãos, as armas pesadas de duas mãos e as armas leves de uma mão. Você vai precisar de muito mais acertos agora, né? A taxa eu vou estar deixando para vocês na tela aí. E também os próprios bugs, os bugzinhos, né? Os dadunas, quando a gente atropelava alguém, era bem mais fácil de fazer aí a eliminação, né? Agora vai ficar um pouco mais difícil eliminar via atropelamento, né? Também teve ajustes. Foi corrigido também correções nos danos elementais. Sejam eles fogo, elétrico, impacto, sangramento e também congelamento. Foram também corrigidos aí o cuspe tóxico de alguns infectados, né? Que basicamente davam poucos danos por segunda, né? Agora eles foram um pouquinho mais bufados e também às vezes o dano não acontecia, né? Então foi instalada essa correção. Foi também adicionada aí uma melhoria nos boosters, né? Basicamente no nitro, né? Dos bugzinhos. Agora eles estão funcionando perfeitamente. Um dos mais impressionantes foi uma lista de banimentos, ou seja, uma série de banimentos envolvendo o modo BDZ. Basicamente, o BDZ recebeu algum ban de arma, né? Ou seja, algumas armas não poderão ser usadas no BDZ. E as respectivas armas são escudos. Não poderemos usar mais escudos no BDZ. O rifle de prisioneiro também não poderá mais ser usado, né? O crossbow, né? A besta e o arco Dead Eye também não poderão mais ser usados. Os itens de easter egg, né? Ou seja, os itens do ovo da páscoa também não poderão mais ser utilizados, né? Também foi removido o dano de explosão. O que acontecia é que, além da explosão, os inimigos, né? Ou seja, apenas os humanos recebiam um dano a mais pela explosão, né? Como se fosse um bônus. O fato é que agora teremos apenas o impacto da explosão, né? Ou seja, vai explodir aí uma granada ou um material inflamável no humano. Ele vai sentir o impacto, né? Vai sofrer o dano e será apenas aquele dano da explosão. Não terá mais dano adicional. Foi uma série de correções aí. E foi muito mais ajustes do que implementações. E o fato é que a Tecla gente quer deixar o jogo balanceado. E basicamente aí, praticamente sem nenhum erro. Para que eles possam finalmente seguir em frente, né? Acredito que essa provavelmente vai ter mais uma lista de correções. Mas o fato é que nós estamos dando adeus ao nosso querido Dying Light 1. Um game que marcou muita gente. Tanto é que já partimos para o 2. Envolvidos pelo hype, né? E só nos restam as lembranças, né? E esperar que eles tragam uma grande maioria desses modos de jogos incríveis que estão no Dying Light 1. E que a gente possa jogá-los de novo no Dying Light 2. E a gente pode se derrubar um jogo que pode hostal. E aí E aí Obrigado.